Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas capítulo 8, versículos 16 a 18 Naquele tempo disse Jesus à multidão, Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto. E tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois aqui tem alguma coisa será dado ainda mais. Aquele que não tem será tirado mesmo o que ele pensa ter. Esta é a palavra da salvação. Meu prezado, minha prezada, vou ser bem rapidinho na minha colocação. Um casal me trouxe um bebê para eu dar uma benção. Porque estava achando que o bebê tinha alguma coisa ruim. Ou tinham feito alguma coisa ruim para o bebê. Não dormia, chorava muito, muito nervoso. Falei para esse casal, vou dar sim uma benção para o bebê. Contudo, vocês precisam me escutar primeiro. Pai e mãe, é impossível, segundo a Sagrada Escritura, um bebê, uma criança, pegar alguma coisa ruim. Ou ser atingido, ou atingida por algum mal. Conforme o nosso Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus é das crianças. Assim está na Bíblia. Em verdade, em verdade, vos digo, quem não receber o reino de Deus, como uma criança, não entrará nele. Isso você encontra em Marcos, capítulo 10, versículo 14. E ainda, cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos. Porque, pois eu digo a vocês, os anjos deles no céu estão sempre na presença do meu Pai, que está no céu. Isso está em Mateus 18, 10. Portanto, não se pode afirmar que um bebê ou uma criança ficou possesso, ou tem alguma coisa ruim. Pois ela recebe toda a proteção divina, e Deus jamais permitirá tal coisa a um inocente, uma criança. Que alguém faça o mal, que esse mal caia num bebê ou numa criança. Pai e mãe, esse bebê ou uma criança é um berço. Eu estava falando para os pais, né? É um terreno, é um terreno virgem, fértil, que é dado por Deus como presente a vocês, para que semeiem sementes. Se você pai e você mãe plantam boas sementes, com certeza o resultado será bom. Porém, se vocês plantam sementes ruins, raivas, brigas entre vocês, traições, maltratos entre ambos, é claro que a criança capta tudo. Ela capta tudo e para a criança, para o bebê, o resultado não será bem. Estudos têm mostrado que para uma criança, o seu corpinho é a extensão do corpo do pai e do corpo da mãe. Assim que a criança vê o mundo, a partir do corpo do pai e a partir do corpo da mãe. Mesmo o bebê, mesmo a criança, até os seus 10 anos. E quando os pais brigam entre si, a criança não é capaz de ver os pais brigando entre si. E pronto, para uma criança, os pais estão brigando porque não gostam dela. Sempre elas vão interpretar assim. A criança sempre interpreta, o pai e a mãe, o papai e a mãe estão brigando, é porque não gostam de mim. É assim que uma criança conclui. São inúmeros exemplos de que quando os pais estão bem, a criança se sai bem na escola. Ao contrário também, quando os pais começam a brigar, a criança não consegue assimilar, a criança não consegue aprender, por isso a rebeldia, a revolta, que nem a criança entende o que está passando com ela mesma. E daí passa a se sentir inferior a todas as outras. Aí eu disse para o casal, pai e mãe, quem precisa de bem são vocês. A criança não tem culpa de nada. Vocês que devem estar bem entre si, para que a criança também se sinta bem. Ela vai dormir, ela não vai ter mais problema, não vai sentir mais nada. Já atendi muitos casos em que os pais não estavam bem entre si, brigando muito, pensando até em separação, e a criança passou a ter uma febre altíssima, nunca dormia. Eu os aconselhei a fazer um teste, que se reconciliasse, que não brigasse perto do nenê. Dito e feito, a febre da criança acabou e ela se tranquilizou. Meu prezado, minha prezada, o problema é que os pais hoje são muito egoístas. Só pensam neles. Não pensam num bebê, não pensam na criança. E falei para eles, pai e mãe, deixe de ser egoístas. Deixe de pensar nos seus direitos. Pense nessa criança, pois era um presente de Deus para vocês. E ela não pediu para nascer. Então, se ame, se ame, que a criança vai ficar bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para sempre seja louvado.